Zoológico Capturados e enjaulados pra divertir a sociedade Que isso? Isso não é verdade O zoológico é um ambiente seguro Onde criaturas indefesas podem dormir, comer, tomar banho Sem o estresse de serem comidas por alguma coisa com dentes maiores Sabe, é como se fosse um spa pro reino animal Ah, é mesmo? E que beleza de spa? Que horas é sua pedicure, Nigel? Vou ter que ver na minha agenda, mas eu acho que é logo depois da esfoliação na corcova Oh, parece ótimo A gente podia se encontrar pra tomar uma vitamina depois da aula de pilates Aula de pilates, essa foi boa O que é que ela está olhando? Tá com algum problema, mocinha? Ah, ah, talvez Oh, ela pode nos ouvir, pode nos ouvir? Posso Tira a gente daqui! Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los, pode detê-los Sai, 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 sai Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Dela Arte Rio Só ela vai resolver A grande fuga Por favor, mocinha, estamos desesperados Você tem que nos ajudar Por favor! Tá bem, tá bem Fiquem calmos, tá legal? Ai, eu tô ficando encharcada Ah, desculpe É um dos riscos ocupacionais Em ser um camelo cuspidor Nos nossos antigos corpos A gente nunca cuspia Espera, espera Como assim antigos corpos? Os corpos que tínhamos antes, sabe? A mudança É, pois é Numa hora a gente era um casal De demônios varsook Andando pelo deserto Cuidando das nossas vidas Numa boa E de repente a gente acordou aqui Como camelos É por isso que posso ouvir vocês Não são simples Esses animais são criaturas mágicas Todos nós aqui somos O zelador fez isso Pra nos esconder Do resto do mundo mágico É, estamos falando De mágica das grandes Não se preocupem, tá? Eu vou resolver Todo esse problema Tá legal Acorda, é sério Quem você tá pensando que é? O doutor do Little Conversando com um casal de camelos? Eu acho isso legal Além do mais Os bichos se sentem bem Quando são tratados como gente Tipo as plantas Que crescem Quando falamos com elas Ou cantamos uma música Ah, me poupe Ela não vai começar a cantar, vai? Oi, fofinho Tá tudo bem com você? Eu acho que vou te chamar de Nathaniel Eu não sou o Nathaniel Para sua informação Meu nome é Clive Por acaso eu tenho cara de Nathaniel? Esses estrangeiros Aí, feioso Uma corcunda ou duas Você tem que nos libertar de pressa Não fica aí parada, garota Não aguento mais ficar preso aqui Oh, por favor, senhorita Ligue pro meu advogado Você tem que avisar pra minha família Eu estou implorando Ouça os pinguins Oh, todos vocês Fiquem frios Frios? Isso é pra ser engraçado? Foi mal Ah, me deem umas duas horas Que eu volto pra ajudá-los Assim que eu puder Ah, me deem umas duas horas 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado aí, baixinha. Vai devagar. Olha só, demora um pouquinho pra se acostumar a... Me acostumar a quê? O que aconteceu? Essa não. Minha cabeça tá estourando. Talvez eu só precise beber um pouco de água e... O que é que é isso? O que é que é isso? Eu sou uma macaca. Aquele velho nojento me transformou numa macaca. Oh, na verdade, você é um lémure. Tanto faz. Estou peluda e nojento e meu marido tá molhado. Fala sério. Eu tô até com pulgas. Escuta o meu conselho, garota. Não coça, não. Só vai piorar. Ah, é? Pode me dizer como as coisas podem ficar piores? Vamos lá, pode ir falando. Porque, francamente, eu não acho que seja possível. Paco, ela não tá levando na boa. Acho que ela está indo muito bem, na verdade. Ah, o que que tá havendo? Hora da comida. Hora da comida? Não, obrigada. A última coisa que eu quero agora é comer comida de zoológico. Não é hora da nossa comida, mas do selador. Tá legal. Não entendi. Então, é por isso. Está prendendo a gente aqui pra sugar nossa energia mágica. Como acha que eu me mantenho tão jovem? Ah, lamento dizer isso, vovô. Mas não tá funcionando. Hã? Quem você tá chamando de vovô? Meu nome é Gigi. Nada mal pra quem tem 300 anos, não acha? Então... Por que aquele disfarce de velhote? Ah, é que eu não posso chamar atenção, querida. Eu tenho mais ex-maridos do que a Branca de Neve tem anões. Ah, ah. Puxa, parece uma história muito triste. Mas vai ficar mais triste quando essa macaca aqui acabar com você. Ah, ah, ah. Hum, hum. Detesto ser detalhista, querida. Mas você é um lêmuri. Embora faça parte da família dos primatas, não é macaca. Sim, sim, sim. Tanto faz. Mas vou acabar com você quando eu sair daqui. Ah, ah, ah. Adoro otimismo. Mas vamos deixar uma coisa bem clara sobre o assunto. Você nunca vai sair daqui. Nunca. Mas olha, isso tudo foi muito divertido. Só que eu preciso fazer umas compras. Tem um shopping novo a alguns quilômetros daqui. Ele está me chamando. Então, com o pote, se divirta-se bastante. Os telefones de emergência estão na geladeira. Eu tô brincando, viu? Não tem geladeira nem telefone. Não pode ligar pra ninguém. Você está presa. E para de tocar essa gaita. Não. Ela não tá atendendo o celular. Ah, pelo amor de Deus. Quanto tempo pode levar para assaltar uns animais de zoológico infestados de férmios? Ih, cara, você não pode falar nada. Ano passado a gente podia ter cobrado ingresso pra aquele circo de pulgas que tinha no seu corpo. Raymond, você viu a sua irmã? Ah, ela, ela tá tomando banho. Não, não está. Ah, é que ela tá tomando banho, é? Ela tá tomando banho na casa da Georgie. Por que ela estaria tomando banho na casa da Georgie? Ah, é que a pressão da água é melhor. É isso. Eu já tomo banho na casa da Georgie. Amanhã a pressão da água é fenomenal. Nunca mais vai querer tomar banho, hein? Raymond Lee, quantas vezes eu vou ter que te dizer? Eu não vou aceitar mentira nessa casa. Ah, congelou a minha mãe. Sim. Ela virou mãe sorvete. Eu não posso acreditar, cara. Como você não me contou que eu podia fazer isso? É sério, cara. Sabe quantas vezes isso podia ter salvado a minha pele? Vamos dizer que mesmo eu adorando uma boa discussão sobre seu corpinho, a gente não tem tempo. Eu preciso achar a June. Ih, vamos nessa. Não. Precisa ficar aqui e garantir que sua mãe não descongele. Ah, tá. Nem pensar. Eu vou também. Se você acha que eu vou desperdiçar uma ótima mãe congelada, pode tirar do cavalinho da... Oi, você tem que dar seu pó? Não, não, vou deixar. Vou tacar na neve. Você acha que eu consigo um prato vegetariano? Meu nome é T-Bone. E quem manda nesta joça sou eu. Você pode ser uma manda-chuva lá fora, mocinha. Mas aqui você é só uma simples... Uma... Uma... Lemuri. Ela é uma lemuri. Lemuri. Você é uma lemuri. Então deixa eu lhe dar um conselho, menina. Ande na linha. Porque esse zoológico é meu. Alguém mais quer me desafiar? Hein? Hein? Você quer? Pode vir, seu peludo. Magnífico. Muito impressionante. Pequenininha de corpo, mas com um coração muito forte. Pro que você precisar, June? Conte com a gente. Ah, é? Bom... Me ajudem a me livrar dessas fugas. Elas tão me matando. Mais baixo. Mais baixo. Isso, um pouco pra direita. Aí mesmo, isso. Aí. Acabem com elas. Tem uma comunidade inteira morando aí. Muito bem. Você pode sair agora. E aí, seu mané. Dá surpresa de me ver? Eu acho que aquela sua paradinha de congelar não funcionou comigo. Deve ter sido bloqueada pelos meus poderes mágicos. Da próxima vez, vou colocar no forte. Com sorte, só vai descongelar quando eu me aposentar. Ué, como sabe que eu tava te seguindo, cara? Porque eu tava fazendo isso totalmente no estilo ninja. Pelo seu jeito, sorrateiro. É difícil apontar a hora exata que se deletou. Pode ter sido quando derrubou a lata de lixo, parou para pedir o milkshake de chocolate no drive-thru do McBurger Queen, ou quando fez esse barulho ridículo com seu canudinho. Isso? Achei que parecia uma coruja. É muito estranho. É começar num safari na África. A gente consegue entrar aqui? Entendido. Começando a operação salvar a pele da June. Raymond, eu sou uma ideia. Assim pode ser mais fácil entrar. Não se liga na parada, não. Tenho meus próprios métodos, falou? Tá legal. Vamos tentar do seu jeito. Então, sabe o que está procurando por proteção? Esses porcos selvagens, tibone e slim, maníacos! Semana passada, eles amarraram o Danny aqui feito um peru em dia de festa e balançaram ele na toca do urso polar durante uma hora. Tá legal. Parece dureza, mas já tenho muitas responsabilidades. Eu posso melhorar a proposta. Conheço um cara que conhece um cara que pode te conseguir um ótimo waffle belga. Morango com creme? É um monte. Fechado. Monroe! Ray Ray! Segura firme! Já estava na hora de vocês chegarem aqui. Pelas barbas do profeta. Alguém aqui precisa fazer uma depilação. Ih, olha lá. Você é uma macaca muito feia. Acorda! Sou uma lémure, um prossimo arborícola de Madagascar. É muito diferente. Ih, peraí. Você é marsupial? Ah, ah, não! Aí, como se livrou da mamãe a essa hora? Oi, querida. O que você acha? Gravata vermelha ou a gravata azul pra reunião de amanhã? Tem razão. Vermelho é poder. Obrigado, amor. Você é o máximo. A esfera de Bokura é o artefato de destruição mais poderoso que nós temos. Ela vai destruir o escudo mágico e trazê-la de volta ao normal. Se isso não funcionar... Bom, digamos que é melhor se acostumar com esse corpo de macaco. Sou eu de novo. Ah, é? Mas você não tinha essa cauda. O quê? Não! Não, 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 não. Eu não posso ter uma cauda. Ray, Ray. Ai, brincadeirinha. Foi mal. Eu achei que tinha visto. Ora, parece que alguém andou se enfeitando. E nesse zoológico, minha cara, T-Chuan-Z, só tem espaço para uma garota no balcão de cosméticos. Façam picadinho deles. Não deixem sobrar nadinha. Eu cuido da Xiji e dos mutantes. Vocês vão ajudar os outros animais a sair dessa prisão. Fuga da prisão. Vocês não vão pegar a gente vivo. Ah, Raymonds, por que você sempre diz isso? Eu prefiro que me peguem vivo. Eu faço dançada. Não deixe renovar. Eu odeio essa garota E eu Senhoras e senhores, por favor, procedam para as saídas de modo ordenado Vou mais rápido que puderem Mexam-se logo, vão, vão, vão Clive, nós voltamos a ser como antes Oh, estamos uma maravilha Bom, já estava na hora, isso sim Aquela corcova me deixava gorda Oh, mas você parecia tão natural, olha Não é pra qualquer um não, querido Né? Não, meus poderes, minha beleza, o que está havendo? Lamento, Gigi, acho que a sua pequena fonte da juventude secou pra sempre Não Eu não vou suportar isso, você me entende? Você ainda não acabou com a Gigi Sabe, pela primeira vez essa noite eu realmente concordo com você Você é a maior doida varrida Meu irmão, esse é o bicho mais feio de todo o zoológico Olha só, maluco, é tão nojento O que você acha que é? Será um Lemuri? Não, só um macaco feioso Eu não vou aceitar mentiras nesta casa Está me ouvindo? Ah, Junior, mas de onde você veio? Um minuto atrás não estava aqui? Tudo bem, eu não sei o que vocês estão aprontando Mas só vamos sair desta sala quando eu descobrir Agora alguém pode me... Mão, Rho! Ele roubou de mim Lemuri, você é uma Lemuri Música